Hoje nós vamos aprender quais os objetos que afundam e os objetos que não afundam. Sandália! Afunda ou não afunda? Não afunda! Um guarda-chuva! Afunda ou não afunda? Ok! Afunda! E essa casinha? Afunda ou não afunda? Não afunda! Ok! Esse peso aqui, afunda ou não afunda? Ai, ai, ai! Pepeito, afunda e muito! Essa notinha! Afunda ou não afunda? Ok! Não afunda! Não afunda! Uh-oh! Uau! E esse banquinho aqui, ó? É de madeira! Ok! Então, afunda ou não afunda? Vamos ver! Ok! Não afunda! Não afunda! Não afunda! Uh-oh! 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 E a banana, pessoal? Afunda ou não afunda? Não afunda! Não afunda! E essa escadinha aqui, Pepe? Será se ela afunda? Vamos ver Afunda! Ok Uma bolinha de papel alumínio, Pipi Afunda ou não afunda? Vamos ver Ah, Pepita, aí, não afunda E a colher? Afunda ou não afunda? Afunda! E essa cadeira de plástico? Afunda ou não afunda? Vamos ver Afunda! Ok E este escovão? Afunda ou não afunda? Eu sabia! Não afunda! Será-se o refrigerante afunda? Vamos conferir? Ah! O refrigerante não afunda! E essa maçãzinha? Pepita? Afunda ou não afunda? Ah-ah! É, não afundou! Ok E essa vassoura aqui? Afunda ou não afunda? Ah! Não afunda! Ah! E esse capide? Você acha que ele afunda? Vamos conferir! Ele também flutua, não afunda! E essa tampinha de panela aqui? Ela afunda ou não afunda? Segura, Pepita! Afunda! Bom, pessoal! Tem objetos que podem afundar e também não podem afundar! Como, por exemplo, esse balde aí, ó! Primeiro jeito! Que ele não afunda! Se ele estiver vazio! Agora, se ele estiver cheio, olha só o que acontece! Por que algumas coisas afundam e outras coisas não afundam? A resposta está na densidade! Tudo é feito de pequenas partículas que nós não podemos ver! Uma colher de plástico e uma colher de metal, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho! Mas as partículas da colher de metal estão mais próximas umas das outras! A água também tem densidade! E a densidade da colher de metal é maior do que a densidade da água! Por isso, ela afunda! E a densidade da colher de plástico é menor do que a densidade da água! Por isso, ela flutua! Ou seja, ela não afunda! Uau! E aí, meus amiguinhos! Aprenderam com o vídeo de hoje? Hum! Esperamos que vocês tenham gostado, se divertido e aprendido bastante! Não é, Pepita? É, sim! E quem gostou do vídeo, o que tem que fazer? Deixar o seu super like, pessoal! E se você não está inscrito no nosso canal, Pepita, o que é que vai acontecer? Se não está inscrito, vai receber os vídeos! Aí, pessoal! Tem que receber todos os nossos novos vídeos! Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Eu vou mergulhar! Ai, ai, ai! Prepare-se! Uhul! 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 Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu?